Oi amorzinho, tudo bem? Vai lá tomar teu coisinha enquanto eu termino de preparar a janta Tá, eu vou só pegar a roupa Não, já tá tudo lá no banheiro, sua roupinha, sua colinha Vai lá e depois você desce pra jantar, tá bom? Bom Porque ela tá toda carinhosa Aí tem Bonito Eu sabia de alguma coisa Amor Camila Oi Sabe o que tantinho que eu quero falar contigo Espera aí amor, eu tô tentando me depilar Depilar? Eu Foco, foco, olha esse boleto Mas mesmo assim, aparece o que eu quero falar e eu não gosto com você Tá, então espero que o Chantinho que eu vou voltar a viver com o menino índio E já vou Perfume íntimo? É, rapidinho Boleto, boleto Não, mas abre aqui rapidinho que eu quero falar contigo Eu vou me chamar de repinóvel pra você e já tô saindo Boleto Emanjali? Sim Não pergunta, não pergunta Ficou É preta, tá com favorita Não? Não? Mayday 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 Tá bom Carolina Carolina foi pro samba Carolina Tá dançando o play Carolina E aí